Não esqueça o que houve entre nós Nossa história não terminou É por isso que eu estou aqui Sofrendo Ainda lembro o teu beijar E os teus olhos da cor do mar Vem amor e faz-me feliz Mas eu não te encontro Nem sequer respondes Olho o telemóvel mil vezes sem fim Porque foste embora Minha alma chora Até nos meus sonhos eu chamo por ti Mariana, oh Mariana És minha diva, rainha do mar Mariana, oh Mariana Vem para os meus braços que eu quero te amar Mariana 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 Mas tu foste e eu estou aqui Perdido Lembrei ainda o teu sabor O teu cheiro em nossos lençóis Volta agora pois estou pedindo Mas eu não te encontro Nem sequer respondes Olho o telemóvel mil vezes sem fim Porque foste embora Minha alma chora Até nos meus sonhos eu chamo por ti Mariana, oh Mariana És minha diva És minha diva, rainha do mar Mariana Mariana, oh Mariana Vem para os meus braços que eu quero te amar Mariana 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 És minha diva, rainha do mar Mariana 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 Vem para os meus braços que eu quero te amar Mariana 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 Legenda Adriana Zanotto